O juiz do universo é meu ser indespirável És a missa, o vento, és a cidadão do tempo Tu és o Senhor, tu és o Senhor, tu és o Senhor Tu és o Salvador, tu és o Senhor Tu és o Jesus, tu és a missa, o Senhor Tu és a causa e o causador Tu és o trabalho, tu és maravilha És o Senhor Tu és o Senhor Tu és o Senhor a gente não vai passar na vida, tu és um dos que machinado, acho que me ressuscita, tu és um dos que machinado, tu és um dos que machinado, o mundo das que machinado é o dinheiro, acho que me dá uma volta. Tu és um dos que machinado, quem bate, quem vem, quem vem, quem ajuda, quem guia, Deus tava com o meu final, eu não aguento até o meu chão, tu é minha chino, eu não aguento até o meu chão, eu não aguento até o meu chão. Não pode, não faço, não pode, não trago É só que, é tudo, sou nada, é só um som, só um salva É o segredo que é Deus, é rezo, é rezo, é rezo, é rezo O poder maior que comanda toda a terra É glorioso, é manifestoso, maravilhoso Glória, vidas, suave, cpar, 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 cpar Ele tem que ter ação e um pouco rapaz Maravilhoso 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 Ele é o Maravilhoso Ele é o primeiro Ele é o meu chão Quem for cantar? Quem for?